É o dia que jamais vai esquecer, quando lembrar, tenha mais dedicação. A sua corda pode pesar na cintura, mas se treinar, ela nunca pesa não. Ê, São Paulo, São Paulo, terra da garoa, Ê, São Paulo, São Paulo que tem roda boa, São Paulo de mestre, sua suna, Brasília, Pinati, Gilvão, mestre Joel, São Paulo de mestre, Ananias, Zumbi, Limão, Miguel e Natanael, São Paulo de Seu, José de Freitas, Homem das Areias, Carioca e Pessoa, Paulo Gomes e mestre Silvestre, foram grandes mestres, da terra da garoa, Ê, São Paulo, São Paulo da Praça da República, Celeiro de Bamba, Grande Campo de Mandinga, Silva Carajé, Maurão, Biné, Seu Aruê, o Zonça Braba, Rio Valente e Oncinha, Ê, São Paulo, Ê, São Paulo, São Paulo, terra da garoa, Ê, São Paulo, São Paulo que tem roda boa, Já falaram do Rio de Janeiro, Recife, Brasília, Bahia, Salvador, Eu venho falar é de São Paulo, tem roda de Bamba e tem mestre de valor, Ê, São Paulo, Ê, São Paulo, São Paulo, São Paulo, terra da garoa, Ê, São Paulo, São Paulo que tem roda boa, São Paulo, 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 Aplausos 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 Aplausos